Lombardi, prepare-se para se emocionar agora, porque o balanço geral é isso. Notícia, informação, prestação de serviço. E eu sempre falo que aqui você vai se emocionar, se divertir e ficar bem informado. A história que eu trago agora é a seguinte. Uma mulher, prestes a receber quase um milhão de reais, não quer saber do dinheiro. O que Jane quer? Jane? Jane quer os pertences dos filhos que ficaram na casa do ex-marido dela. Há cinco anos, a Mariá de seis e o Lucas de nove, as crianças foram mortas pelo próprio pai. O Mário, ex-marido de Jane, pai das crianças, matou os filhos e depois Mário tirou a própria vida. Imagina como ficou a cabeça desta mulher. A justiça acaba de determinar uma indenização para ela de quase um milhão de reais por danos morais. Então são 500 mil, com as correções o valor chega a quase um milhão de reais. Mas o que Jane quer mesmo são as mochilas, o álbum de fotos dos filhos e a pasta com os desenhos do pequeno Lucas. Nada mais importa para ela. Ela quer a memória, a lembrança. Porque os filhos foram mortos e ela não pôde pegar esse material. E ela nos enviou as fotos, os desenhos, a mochilinha que eles usavam. Que ficou na casa do pai, porque foi lá que tudo aconteceu. Meio milhão, um milhão, o que é que paga isso? Nada. Não tem dinheiro no mundo que consiga cicatrizar o que essa mulher está vivendo. Veja comigo agora a reportagem emocionante de Priscila Tovique, balança. E hoje eu vou estar mostrando meus desenhos. Eu vou começar pelo Canarim Pistola. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar as... Para receber todas as notificações. Uma mulher prestes a receber quase um milhão de reais. Não faz muito sentido o valor. O valor pouco importa a ela. O que Jane quer mesmo não tem dinheiro que pague. Os pendrives que tem todas as fotos de quando eles estavam pequenos. E os desenhos do Lucas, que para ele era tão importante. Fotos e bonecos que representam os filhos de Jane. Essas são as últimas lembranças de Mariá de apenas seis anos e Lucas de nove. As duas crianças foram assassinadas pelo próprio pai. Desde então, Jane carrega uma dor que não se mede. A dor de uma mãe que perdeu tudo. E vive um luto que o tempo não consola. Eu durmo e acordo todos os dias pensando como seria se eles estivessem aqui. Não é vida. É sobrevida. O crime foi há cinco anos. Mário não aceitava o fim do relacionamento com Jane. Em um ato de desespero e violência, matou as crianças e depois tirou a própria vida. Jane já havia solicitado medida protetiva contra o ex-marido. Mas isso não foi suficiente para evitar a tragédia. Ela ficou com a guarda das crianças, enquanto ele tinha o direito da visita aos fins de semana. No dia 4 de março de 2019, ele levou os filhos para a casa dele, na zona leste de São Paulo. E lá, cometeu o crime. Em meio à tragédia, Jane passou a travar uma luta na justiça. Agora, cinco anos depois, acaba de sair uma decisão importante. A indenização de 500 mil por danos morais. A mãe vai receber 250 mil reais por cada filho assassinado. Valor que agora corrigido chega a quase um milhão de reais. Que será pago pelo espólio do ex, frutos do patrimônio que ele conquistou em vida. Parcialmente, eu posso dizer para você que significa, pela primeira vez, ter sido ouvida. Mas não faz sentido se eu não tiver o meu bem maior. Ele causou um dano irreparável à Jane. E é uma forma de amortizar um pouco esse sentimento de impunidade que Jane sente. E vamos prosseguir. Vamos até as últimas instâncias. Mas o que Jane quer mesmo vale mais que qualquer indenização em dinheiro. São os pertences dos filhos que ficaram na casa do ex-marido. As mochilas escolares das duas crianças, um álbum de fotos, uma pasta com desenhos feitos por Lucas. Qual o valor disso tudo? Financeiro nenhum. Mas para Jane, um tesouro. A família paterna das crianças, no entanto, se recusa a devolver os objetos. Ana Maria e Sandra Regina, irmãs de Mário, alegavam que não estavam na casa. Mas as fotos tiradas pela perícia no dia do crime provam o contrário. A pasta de desenhos e as mochilas estavam sim com o pai. A família de Mário depois afirmou que a casa foi invadida por ladrões duas vezes. E que o álbum e as mochilas com os desenhos foram furtados. Jane estranhou essa versão. Porque os criminosos não levaram itens mais valiosos da casa. Como televisão e outros equipamentos. Ela não consegue entender porque as recordações dos filhos, que têm apenas valor emocional, nunca foram devolvidos a ela. O que essas pessoas querem com isso, sendo que só faz sentido para mim. Ninguém tem o direito de ficar com o que é deles. É meu. Eu sou a mãe deles. Eu não tenho mais os meus filhos. Nada vai trazer meus filhos de volta. É as memórias dos meus filhos e não faz sentido para ninguém além de mim. Jane tentou resolver a questão por mensagens. Mas todas as tentativas foram em vão. Eu pedi a pasta e a resposta dela foi bem truculenta. Ela disse que eles também tinham perdido. Por telefone, tentamos contato com uma das irmãs de Mário. Ana nos atendeu, mas não quis falar sobre o assunto. Se tiver sobre Jane, é para ela que você tem que lidar. Com ela que você tem que falar. Foda-se sobre mim, aí você estaria falando com a pessoa certa. Sobre mim, sobre a Jane, é só com ela, tá bom? Um bom dia para você e um bom final de semana. Deixa eu só te falar uma coisa, Ana. Nós estamos desligando. Para a Jane, nada pode trazer os filhos de volta. Ela busca somente memórias que mantenham o amor entre ela e as crianças. Sem planos para o futuro, Jane vive um presente marcado pela dor e saudade. É difícil falar em planos. Os planos e os sonhos que eu tinha... Eu não sei mais planejar. Eu não consigo planejar. Parece que a todo momento pode sobreviver um tapete puxado e eu cair do mais profundo possível. Que foi como aconteceu aquele dia. Mas o que eu posso dizer para você hoje é que a minha luta não vai mudar. Eu vou continuar lutando pela pasta. Eu vou continuar honrando o nome dos meus filhos. E vou ajudar quantas mães eu puder ajudar. Cada Lucas ou cada Maria. O que eu vejo sair de um processo abusivo de alienação parental é uma forma de resgatar um pouco da memória dos meus filhos. Que tristeza essa moça, né? Quando ela recebe a notícia da morte dos filhos e o ex-marido teria feito isso e depois tirado a própria vida. Eu acredito que do outro lado a família do rapaz que fez isso também sofre. Porque do outro lado tem gente que perdeu o neto ou os netos. Talvez uma mãe que tenha perdido um filho. Um irmão que perdeu o irmão e os sobrinhos. Pessoas que não têm culpa do que aconteceu. Se tem esse material, que esse material seja compartilhado. Porque é um material de memória de crianças que não tiveram culpa nenhuma do que aconteceu. Que história. Que história marcante. O que passa com tudo que a gente ouviu e viu aqui é que essas duas irmãs, tias das crianças que morreram, irmãs do rapaz que matou as filhas em cima e se tirou a própria vida, é uma maneira de se vingar da ex-cunhada. Porque primeiro disseram que não tinham encontrado. Depois disseram que foram roubados. Poxa vida, é para punir a mãe. Eu não entendo isso. Porque, sabe, quando o casamento não dá certo, cada um é para um lado. Então, se tiver algum material, que ele seja compartilhado. Eu até tento entender a dor da família, porque a família também deve ter sofrido bastante. Porque ninguém quer que isso aconteça. Você imagina, você recebe a notícia que o teu irmão tirou a vida dos teus sobrinhos e depois tirou a própria vida. É uma tragédia, é uma tragédia imensurável.